Elivaldo Barbosa aqui com a gente, falando de política. Elivaldo Barbosa hoje teve encontro do governador Rafael Fonteles com o presidente da Assembleia Legislativa, o Franzé Silva. As imagens mostram o encontro que aconteceu no Palácio de Karnak. Estava lá Franzé Silva, o deputado Hélio Isaías e João Madson Nogueira, ao lado do governador Rafael Fonteles. E o tradicional dedo polegar para cima, Elivaldo. Polegar para cima, ou seja, um ambiente de absoluta harmonia política. Olha aí, essa foto retrata bem isso. E aí está Franzé Silva, presidente da Assembleia, do Partido dos Trabalhadores, o deputado João Madson do MDB e Hélio Isaías do PT também. Então, eu imagino que aí assuntos foram alinhados em relação ao governo e à Assembleia Legislativa, possivelmente em relação a matérias que deverão chegar na casa. A pauta principal seria as emendas, a questão das emendas dos parlamentares, que são apresentadas e nem sempre são colocadas ali. Essa questão que envolve quase todos os parlamentos do Brasil. Correto. Então, esses entendimentos que precisam ser ajustados. Porque já já a proposta orçamentária chega à Assembleia para 2024, mas ainda há muitas demandas do orçamento em exercício. Emendas que estão ainda por ser cumpridas pelo Poder Executivo. Então, esse alinhamento, ele é sempre muito importante. Agora, claro que do plano político mostra essa reaproximação do deputado Franzé Silva com o Palácio de Karnak, especialmente aí com o governador, que é que surgiram aqueles comentários e achava que, em função da disputa interna do PT, Franzé Silva estaria se distanciado do Poder Executivo, do Palácio de Karnak. Mas nada disso. A gente percebe claramente aí o clima de absoluta harmonia na relação do presidente da Assembleia com o governador do Estado e com setores da base aliada ao governo do Estado, neste momento da necessária relação da governabilidade envolvendo Executivo e Legislativo. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Agora teve um outro assunto, e aí você falou a respeito de política, que tem a ver com essa resolução aí do Partido dos Trabalhadores, que você vai ver na tela. Essa resolução, você vai ver aí nos destaques que foram colocados aqui pela nossa produção, diz o seguinte, nos municípios em que houver consenso sobre as candidaturas, tanto a majoritária quanto as proporcionais ou apoio à candidatura de outros partidos, o Diretório Municipal deverá solicitar homologação até o dia 30 de novembro de 2023. Nos municípios onde não houver consenso, o Diretório Municipal vai deliberar até 30 de novembro sobre a candidatura ou proposta de coligação. E quando a decisão tiver apoio de dois terços e dos membros da instância, a decisão seguirá imediatamente para a homologação das instâncias superiores, conforme o que diz o artigo 5. Também, na mesma resolução, nos casos em que houver divergência sobre apoio à candidatura de outros partidos, candidaturas proporcionais ou vice-prefeito, será realizado o encontro municipal. Os encontros municipais serão realizados de 6 de novembro de 2023 a 15 de abril de 2024, em calendário decidido em conjunto com as instâncias superiores. Isto posto, Elivaldo Barbosa, muita gente está interpretando que o fato coloca de novo o Franzé na parada para uma escolha com o pré-candidato do PT à prefeitura de Terezinha. Será? E que esse assunto estaria sendo tratado pelo grupo ligado ao Franzé Silva. Elivaldo Barbosa, se for fato, temos uma novela já com capítulos previstos até possivelmente abril de 2024. Precedente à resolução do Diretório Nacional dá para esse tipo de iniciativa, porque a escolha já foi feita do pré-candidato no PT, mas não obedeceu a esse critério estabelecido pelos dois terços do Diretório Municipal para que seja homologado lá pelo Diretório Nacional. Teria que zerar novamente a disputa, aí começar tudo de novo, realizar os encontros municipais, enfim. Então, a situação aqui não validaria a indicação de Fábio Novo como candidato ao pré-candidato do PT à prefeitura de Terezinha. Bom, agora, para que isso vá adiante, vá em frente, é preciso que haja questionamentos das partes interessadas. Nós tivemos aí o presidente da Assembleia, Franzé Silva, agora há pouco nós estamos com o governador Rafael Fonteles, que apoia Fábio Novo como franco-candidato do PT. Então, apoia Fábio Novo. O presidente municipal do PT, Cícero Magalhães, vai buscar o cumprimento dessa resolução? Vai provocar o Diretório Municipal com os dados que resultaram na escolha de Fábio Novo? Ou seja, vai provocar uma anulação dessa indicação com base nessa resolução? Vai fazer isso? Bom, a conferir. Hoje pela manhã, a repórter Paula Sampaio, que não está aqui com a gente, teve um problema na voz, então ela resolveu se poupar. Mas ela, pela manhã, conversou com o presidente estadual do PT, com o deputado João de Deus Souza. Eu falando com a Paula, você também falou com ela, eu ouvi o seguinte, olha, o deputado João de Deus, ele pede cautela, que não acredita que essa resolução vá mudar o que foi decidido aqui no estado do Piauí, na capital teresina, em relação à escolha do pré-candidato. Essa é a opinião do presidente estadual do partido, que não tem nenhum interesse em provocar as estesias superiores, provocar essa mudança na escolha do candidato. Ele considera que o Nacional já foi consultado. Já foi consultado, já deu parecer sobre recursos encaminhados pelo Diretório Municipal, então aqui a situação está apaziguada, está resolvida. Para João de Deus, a situação está resolvida, essa resolução não interfere em nada no que já foi feito no PT aqui na escolha do pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Bom, essa é a opinião do deputado João de Deus Souza e vamos ver aí, então, novas repercussões. Novas repercussões, vamos acompanhando.